Opa, aqui é o Henrique, e hoje eu vou te ensinar como tocar a música oração da banda mais bonita da cidade. Vamos nessa? Meu amor, esse é o último oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Cabe até o meu amor Esse é o último oração Pra salvar seu coração Coração não é tão simples quanto pensa Nele cabe o que não cabe na dispensa Cabe o meu amor Cabe em três vidas inteiras Cabe uma penteadeira Cabe em nós dois Bom, então vamos lá Essa música vai ser toda dedilhada Vai estar aparecendo na tablatura aqui embaixo E ela vai começar aqui na casa 5 Então Você pode apoiar esses dedos aqui na corda mesinha Porque vai usar só esses dois Então, ó Casa 3 Cora Lá e Cora Si E aí quando entrar a voz Vai ser na casa 5 Depois na casa 5 e 7 Da corda Misona e Ré Depois casa 7 e 7 Da corda Misona e Ré de novo Casa 3 e 5 E aí volta pro começo Então fazendo ela toda lenta Botou pra 5 5 e 7 7 e 7 3 e 5 5 5 3 e 3 Isso aí, essa foi a dica de hoje Espero que você tenha gostado Qualquer dúvida deixa nos comentários Ou me manda mensagem lá no Instagram E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto, valeu!